Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. E a Avenida Grande Circular, na Zona Leste, teve que ser interditada por cerca de 6 horas para que a polícia desativasse explosivos deixados por bandidos durante a madrugada. Em Caixas Eletrônicos, foi a Lina, em uma agência bancária, e quem acompanhou e traz os detalhes pra gente é o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. O grupamento especializado em artefatos explosivos da polícia militar foi acionado depois que um grupo criminoso tentou explodir um caixa eletrônico na Avenida Grande Circular, aqui na Zona Leste da capital. A ação durou cerca de 6 horas porque durante a madrugada, devido à forte chuva, o grupo Marte não conseguiu realizar a detonação dos explosivos. Nós conversamos agora há pouco com o segundo-tenente Paulo Vitor, do grupo Marte, e ele explicou que 3 explosivos foram deixados num caixa eletrônico. A ação criminosa foi por volta de uma hora da madrugada desta sexta-feira e os bandidos, eles se depararam com uma guarnição do batalhão de trânsito da PM e depois fugiram do local sem levar nenhum valor. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E a Polícia Civil investiga um incêndio criminoso em uma área vegetal na orla de Parintins. O repórter Tadeu de Souza tem as informações. Bom dia, Tadeu. Alô, Priscila. Alô, amigos do Boletim Tempo. A polícia está investigando um incêndio criminoso que aconteceu na tarde de ontem na orla da cidade de Parintins. Dois adolescentes foram vistos deixando o local momentos antes de começar o incêndio na orla de Parintins na tarde de ontem. A fumaça era intensa. Antes da chegada do corpo de bombeiros, este morador tentava apagar os focos de incêndio na vegetação. Os bombeiros chegaram e conseguiram apagar as chamas. Foi um chamado urgente, várias pessoas ligaram. Nós estamos na época de seca, não chove, e a nossa vegetação está seca, está em risco de queimada. Então, evitar fazer fogueiras, fazer quem gosta de fumar, jogue o seu cigarro apagado, não jogue ele ainda aceso. Na quarta-feira, um outro foco de incêndio em área de vegetação também causou pânico e transtorno na cidade. Pois é, Priscila, foi um susto e tantos moradores das proximidades aí chamaram a unidade do corpo de bombeiros para apagar, ajudar a apagar as chamas aí nesse local da orla da cidade de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. E em Manacapuru, região metropolitana, uma criança de sete dias de vida foi abandonada pela mãe dentro de uma sacola plástica. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes. Foi isso mesmo. O caso ocorreu no município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. A criança de apenas sete dias de vida foi deixada dentro de uma sacola plástica na frente de uma residência no bairro de Biribiri. De acordo com informações da Polícia Civil, a polícia conseguiu chegar até o local depois de uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar do município. A mãe foi localizada porque ela deixou a carteirinha da criança junto com a filha. Segundo a polícia, a mulher, que não teve o nome revelado, foi encontrada em outra área da cidade consumindo bebida alcoólica. Ela foi levada pela polícia, onde vai responder pelos crimes de maus tratos e negligência. Segundo a polícia, essa não foi a primeira vez que a mãe foi detida suspeita de maus tratos contra os próprios filhos. A delegacia do município de Manacapuru deu prosseguimento a um inquérito policial para apurar o caso. Eu volto com você ao estúdio. E você acompanha aqui no Boletim uma reportagem especial que mostra como está o sistema prisional do Amazonas seis meses depois do massacre, no dia 1º de janeiro. Era o primeiro dia do ano, um domingo, dia de visita no presídio. Edivaldo Caetano, preso há 12 anos, estava lá, mas não desconfiou que o massacre estava prestes a acontecer. Mesmo quando a hora da saída dos visitantes foi antecipada. Bom, na minha opinião, aquilo ali pra mim foi algo satânico, é algo inexplicável. Muitos citam como acerto de conta. O massacre do 1º de janeiro de 2017 no complexo penitenciário Anísio Jubim acabou com 56 mortos. E até hoje não se sabe exatamente o que desencadeou a carnificina. No início do mês, a Cúpula da Segurança do Amazonas concluiu o inquérito. E mais uma vez, a guerra entre facções aparece como a causa mais provável. Nós temos, inclusive, nos autos, testemunhas oculares da carta que foi lida em reunião dentro da cela, em que se ficava claro e específico, de forma bem orquestrada, como se daria o massacre. Para a polícia, a ordem para o massacre veio dois meses antes de um presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde está preso o chefe de uma das facções. A grande pergunta é, nove meses depois, até o governo do Estado mudou e o que realmente foi feito para melhorar o sistema prisional do Estado? O que mudou depois do segundo maior massacre do sistema prisional do país? Na época, no início do ano, muitos dos presos envolvidos no massacre foram transferidos para a centenária cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que já havia sido desativada meses antes. Eu e o repórter cinematográfico Maurílio Rodrigues entramos há alguns dias no prédio da Vidal. Eu já havia entrado aqui em momentos tensos, tempos de rebelião, e o cenário era bem diferente. Hoje, encontramos um prédio depredado, vazio, alvo fácil de menores de rua. Aqui, só o agente Mendonça continua trabalhando. Funcionário há 33 anos do sistema prisional, ele é o guardião solitário do local. Nos mostra a bola, área central, de onde saem os raios, alas onde ficavam os presos da antiga cadeia. Olha, cada raio desse tinha 26, 27 celas e nelas, no mínimo, 10. Então, a gente imagina que eles ficavam soltos aqui no raio durante o dia. Então, quase 300 homens circulavam aqui. Quando chegava a noite, a gente está contando aqui para a gente que 7 horas da noite tinha chamada. Chamada. Aí, todo mundo para a cela. Para a cela, chamada. Mas isso funcionava mesmo? Funcionava, no nosso tempo funcionava. Então, saindo do raio A, né, agente Mendonça, tinha aqui o banho de sol. Vem aqui comigo, por favor. Como é que funcionava esse... 10 minutos para cada interno, para cada raio. Raio, né? Para cada raio tinha 10 minutos para jogar futebol, todos os dias. É, todo dia tinha, de manhã e de tarde. Não há registro de quantas rebeliões aconteceram aqui dentro. Mas a última foi logo na semana seguinte ao massacre no Compagio, no início deste ano. As fugas aqui na Vidal geralmente aconteciam aqui. Durante muito tempo, eles ficavam cerrando as grades ali, olha, das celas nos pavilhões. E de madrugada, eles conseguiam só rateramente passar por essa área aberta aqui. E esperavam um vacilo da vigilância que ficava bem ali. E com a ajuda de uma Tereza, que são aquelas cordas improvisadas de lençol, eles pulavam mesmo com o arame farpado. A desativação da cadeia deveria ter sido um alívio para os moradores do entorno. Deveria, mas não foi não. Nós caminhamos na vizinhança entre as avenidas 7 de Setembro, Duque de Caxias e Manaus Moderna, na área central da capital. E conversamos com os vizinhos do antigo presídio. Em termos de segurança, piorou, né? Porque hoje em dia a gente não pode mais sair de casa em redor da penitenciária, porque assalta a gente toda hora aqui. É, a maioria gostaria realmente que a cadeia continuasse funcionando ali. Dona Ana é uma dessas pessoas. Chega até a ser engraçada a forma como ela se refere às rebeliões, que acompanhava junto com os amigos de perto. O que a senhora lembra da época do presídio, assim, de ter rebelião? A senhora lembra dessas coisas? Eu não estou dizendo que era uma alegria, disse, ia para lá. A senhora achava animado? A gente deixava do que fazer para ir olhar o movimento. O prédio da Vidal Pessoa tem pouco mais de 110 anos. Foi construído no governo Constantino Nery para abrigar, na época, pouco mais de 100 presos. Nesse período todo, registrou dezenas de rebeliões e muitas mortes. Mas, apesar desse histórico de violência e sangue, é possível ver beleza no prédio em estilo colonial. E a grande pergunta agora é saber no que a Vidal vai se transformar. A Secretaria de Administração agora é responsável pelo prédio da Vidal. No momento, nós estamos fazendo o recebimento por parte da SEAP que está entregando. E nós estamos tomando todas as providências para receber o imóvel, de maneira que a gente possa, então, colocar à disposição dos outros órgãos para vermos qual o uso que pode ser dado a ele. Um estudo entre as secretarias de governo ainda vai definir o uso da Vidal Pessoa, que pode se transformar em um mercado de artesanatos ou até um museu. Mas para onde foram todos os presos que estavam até pouco tempo na Vidal Pessoa? A maioria foi transferida para cá, para o CDP2, que fica no quilômetro 8 da BR-174, um centro de detenção provisória que ainda nem foi concluído, mas já abriga 225 detentos. A construção da nova cadeia é apontada como uma das medidas realizadas neste tempo pós-massacre para amenizar o problema do sistema prisional. Foi um investimento por parte do governo federal e do governo do estado na parte de equipar, mobiliar, essa cadeia nova que vai ser inaugurada e também trazer tecnologia, como por exemplo o Raul X, o Boris Khan, que é o scanner corporal. E também estamos trabalhando muito forte com inteligência para identificar aquele servidor que por conduta não condizente com a função facilita a entrada de ilícitos no sistema prisional. Olha, só ratificando a informação, faz nove meses que aconteceu a rebelião no sistema prisional do Amazonas. A segunda edição você confere no Jornal em Tempo e a reprise na segunda-feira no Boletim Tempo. São 10 horas e 10 minutos. Outras informações você confere daqui a pouquinho ao vivo no programa Agora. Até amanhã.